Olha gente, decididamente a gente precisa confiar, porque se a gente não tiver confiança, nada pra gente acontece. A gente tem dois caminhos pra colocar a energia da nossa cabeça. Eu posso começar a desconfiar, achar que não vai dar certo, ou simplesmente confiar. Se eu confiar, eu já tô colocando a minha energia, tô colocando o meu foco, tô colocando o meu melhor, tô colocando a minha atenção, a minha criatividade, aquilo vai dar certo. A mesma coisa se eu sou um chefe de cozinha, e aí eu tenho que servir um prato, naquela noite um prato bem gostoso. Só que eu começo a preparar, e aí eu fico tão seguro com o primeiro prato que eu tô preparando, que eu começo a fazer um outro prato paralelo. E aí nesse outro prato paralelo que eu tô fazendo, a minha ideia é assim, eu falo, olha, se não der certo esse aqui, esse primeiro que eu tô fazendo, eu tenho um plano B. Então eu sirvo a outra comida. Nesse exato momento, o que eu tô dizendo sem palavras, o que eu tô dizendo sem precisar esclarecer o que eu tô fazendo? Eu simplesmente estou dizendo, eu não confio na primeira versão que eu tô fazendo. Por não confiar na primeira versão que eu tô fazendo, eu não sei se eu faço direito, eu não sei se eu coloquei foco, eu não sei se eu coloquei atenção. Então quando a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos dizendo o quê? Esse primeiro aqui eu não confio tanto, tanto é que eu já tô fazendo o segundo. Então isso serve pra tudo na vida, a gente precisa ter confiança, a gente precisa confiar, a gente precisa ter atenção. Que eu estou dando o meu melhor e eu vou fazer o único prato, porque esse ele vai ficar tão bom que eu não preciso do segundo. Então nesse momento eu estou dizendo, eu confio em mim, eu coloco foco, eu tenho atenção, eu tenho confiança, eu tenho fé. Quando eu começo a fazer o primeiro prato e já de olho na panela pra fazer a segunda opção, eu já não tô confiando que aquela primeira vai dar certo. Então ela já não vai dar. Ela já não vai dar. Se ela tinha 100%, 90% de chance de dar certo, e eu já tô tirando um pouco da minha energia pra segunda opção, ela já cai pra 40, pra 30, porque eu vou ter que dividir a minha atenção. Teve um momento na minha vida em que eu dava aula na faculdade, atendia em consultório, escrevia livros, dava palestra, fazia rádio e participava de um programa de TV. Olha, eu já contei seis coisas. E eu, por incrível que pareça, gente, eu não tinha dinheiro. Não dava o dinheiro, o dinheiro não sobrava, não tinha dinheiro. Tava sempre faltando, porque eu gastava com remédio, com exame, tava sempre estourado, tava com dor, tava com isso, tava com aquilo outro. Tava sempre ferrado. E eu comecei a perceber que eu tinha uma energia, vamos imaginar um número 100 de energia, né? A energia humana, a criatividade, ela é ilimitada. Mas vamos imaginar que eu tinha 100. E eu dividia um pouco pra aula na faculdade, um pouco pra corrigir prova, trabalho de alunos, preparar a aula, então só ali já era muita energia. Depois eu tinha que preparar os programas de rádio que eu participava, me preparar pra TV, e aí eu não tinha tempo de fazer exercício, porque eu ia, o quê? Tirando de mim qualquer possibilidade de autocuidado, de autoamor. Porque eu tava fazendo o quê naquele momento? Precisando de 100% da minha energia para as seis, sete coisas que eu fazia. Então eu tinha palestra, eu tinha que viajar de avião, aí eu tinha que gravar o programa de rádio antes, e tinha que, sabe assim? Tinha que estar sempre reorganizando a agenda pra poder cumprir todos os compromissos. E aí era um trabalhão pra conseguir cumprir todos os compromissos, porque eu tava sempre, sempre atarefado e atolado de coisa pra fazer. E aí eu fui percebendo, conforme eu fui esclarecendo a minha vida, eu fui percebendo que eu precisava ter foco. Eu fui deixando um pouco as aulas da faculdade, eu fui deixando muito de pegar palestras longe, então como eu moro em São Paulo, eu não podia dar uma palestra na quarta-feira em Curitiba, e quinta em Ribeirão Preto, e sexta no Rio de Janeiro, porque eu tinha que estar em São Paulo pra dar aula na faculdade, pra isso, pra aquilo outro. E aí se eu precisava faltar, eu tinha que preparar o trabalho pros alunos fazerem, sabe assim? Então era muita energia que eu desprendia. Então eu comecei a deixar algumas coisas. Então eu comecei a deixar as aulas na faculdade. Depois eu comecei, aí eu tive que fazer uma coisa, que era deixar o programa de rádio. Porque eu tava fazendo um programa de rádio diário, eu precisava acordar 4h65 horas da manhã, porque o programa de rádio começava 6h da manhã e ponto. Então era muita coisa ao mesmo tempo. E eu precisei me reorganizar. E eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu precisei me reorganizar na vida, foi que eu mais prosperei. Porque eu coloquei foco. Eu coloquei atenção, dedicação, decisão. Eu não tava mais preparando um prato, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, porque eu ficava sempre assim com aquela coisa. Não, eu não posso colocar todos os ovos numa cesta só. Eu tenho que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, porque eu tenho que ter... Porque se um dia eu não tiver aula, eu tenho as palestras. Porque se não tiver os livros, e... Então, eu sem eu perceber, porque eu não conhecia tanto a lei da atração, e essas leis universais, né? Eu era assim, foi no meu começo de carreira, assim, e eu não percebia que a mensagem que eu mandava pro universo era de escassez, e não de abundância, de prosperidade. Ou seja, eu tinha prosperidade, porque eu fazia várias coisas, aos olhos das pessoas eu tinha sucesso, mas o meu dinheiro não dava, porque eu tava sempre vibrando na escassez. Então, olha que interessante, quando... Eu vou dar o exemplo de novo do prato de comida. Quando eu tô preparando o primeiro prato, e eu fico com medo dele não ficar bom, e preparo o segundo, não é porque eu sou esperto. Não é nada disso. Eu já estou mandando a ordem de que as coisas não estão tão boas assim. E por elas não estarem tão boas assim, eu tenho certeza que eu vou fracassar, eu já estou vibrando na escassez. Ou seja, eu já estou criando a falta. Tá fazendo sentido aqui? Então, comenta pra mim assim, eu crio a minha prosperidade. A afirmação positiva de hoje é eu crio a minha prosperidade. Quem estiver no YouTube, comenta pra mim. Eu crio a minha prosperidade. Eu crio a minha prosperidade através das minhas decisões. Eu crio a minha prosperidade através da minha postura. Eu crio a minha prosperidade através das decisões que eu tomo. Eu crio a minha prosperidade através das escolhas que eu faço pra me poupar, porque eu não vou me arrebentar mais. Eu preciso me poupar. Eu preciso estar comigo. Porque toda vez que vem qualquer coisa é porque eu aceitei qualquer coisa. Então, não dá pra fazer esse tipo de coisa mais. Então, a gente precisa... Número um, decisão. Número dois, foco. Número três, escolha estar em primeiro lugar. Porque todas as vezes que você confia em você, você aumenta a tua fé. Você aumenta a tua energia em 100%. Você aumenta a sensação de que as coisas vão dar certo pra você. E as coisas começam a dar certo. Não porque você tem sorte. Mas porque você decidiu dar sorte. Você decidiu ter sorte. Você decidiu se colocar no melhor. Estar numa melhor. É essa decisão que eu quero que você tome na vida pra ti de agora. Então, comenta assim com muita força. Eu crio a minha prosperidade. Esse é o recado de hoje. Amanhã tem mais pra quem tem coragem.